E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo pra não precisar te xingar. Tinha até um amigo que eu anotei aqui, né? Que ele malhava, sentia dor, tomava um Dorflex. Falei, meu Deus, né? Vai ser burra assim lá na China, meu cara. Falei pra ele, cara, você tá tirando todo o que você conseguiu no treino dele, mas eu não gosto de sentir dor. Enxugando o gelo. Mas qual seria a causa da inflamação crônica? A causa mesmo, central, é o desequilíbrio da microbiota intestinal e uma deficiência do fígado na hora da detoxificação. E aí envolve tudo, né? A bile que vai cair no seu intestino. Então, assim, a causa central é o intestino, né? Com certeza, intestino, tudo recai. Mas acho que são várias, porque... Por exemplo, a Pri falou da detoxificação. Aí a gente tem que ir lá no início. O que eu mais vejo hoje que eu falaria que pras mulheres é a maior causa? Anemia. Porque se a gente pensar, a Pri falou da detoxificação, que é a forma que o corpo... Anemia é falta de ferro? Isso, mas aí vamos entender lá atrás. Porque olha só. A gente tem... A Pri falou da destoxificação, que é justamente a eliminação de toxinas. Porque o tempo inteiro a gente tá em contato com toxinas. Isso é normal. A gente não tem que evitar toxina necessariamente, tanto quanto a gente deve potencializar a nossa capacidade de mandar ela embora. Então, só que... É como se a gente tivesse soldadinhos trabalhando. E esses soldadinhos, eles são... Vamos supor que esses soldadinhos, então, eles usam bota. É como se a bota do meu soldado... Sem bota, ele não é um soldado. Não tem como ele marchar. Então, não tem bota, não marcha. Não marcha, não trabalha. Não defende. É como se a bota desses meus soldadinhos fossem as hemoproteínas. Emo, justamente, que é formada de hemoglobina. A gente não tem só a hemoglobina que a gente vê no hemograma. A gente tem outras 13. Então, quando a gente tem uma anemia, ou seja, uma baixa hemoglobina, que lá no exame de sangue também a gente vê a referência, abaixo daquilo é muito ruim, mas ainda acima daquilo também, do limite inferior... As referências geralmente são péssimas, gente. São péssimas. Então, quando eu tenho essa anemia, eu já penso, opa, falta hemoproteínas. E se tá faltando a hemoglobina, que é essencial à vida, as que vieram antes dela, que a gente tem 13, ela é a última a baixar, justamente porque ela é essencial à vida. Então, se ela abaixou, eu penso, peraí, as lá de trás abaixaram. Então, se as lá de trás abaixaram, os meus soldadinhos que usavam essa bota, essa bota, eu tô falando bota, mas chama P450. São citocromos P450 que fazem a faxina, né? Mandam embora, são os faxineiros. E a maioria tá no fígado. Exatamente. P450, meus soldadinhos, são hemoproteínas. Então, na anemia, eu não tenho P450 o suficiente, eu não faço destoxificação. E olha que interessante, eu trabalho também em conjunto, né, com desinflamação, ayurveda, etc, com uma monja beneditina, que foi médica no século XII, trabalho com os ensinamentos dela. E ela fala que o início da inflamação acontece no baço. Eu costumo não comunicar muito isso porque é difícil, as pessoas às vezes não sabem o que é o baço, não tem o baço porque sofreu um acidente. É, sofreu um acidente, teve que retirar o baço, mas o baço, ele é o principal, é o órgão central pra produção dessa nossa imunidade, das hemoproteínas. Então, tem uma conexão, né? A inflamação, ela não tem, ah, é isso, inflamou. Não, vai depender da genética de cada um. Tem várias causas, se eu tenho alguém que não dorme, uma pessoa que dorme, faço tudo no mundo. Olha, a minha água, que a gente tem a água também. Então, se a pessoa bebe uma água que é mal filtrada, morando aqui em São Paulo ou no Rio, né? No Rio é péssima. Rio de Janeiro. Imagina essa pessoa tomando uma água. A gente é de marioca, você sabe, né, Missila? Que água você toma no Rio? Que água você toma no Rio? Ai, meu fígado é bem bom, porque eu tomo água do filtro mesmo, do filtro de barro. Você tem coragem? Eu tenho. O meu sistema é ótimo de detoxicação. Deve ser, minha filha, não tem coragem. O Rio de Janeiro, até falando de produtividade, tiveram uma ideia muito criativa lá. Porque no Rio, quem fornece água e também trabalha com tratamento de esgoto é a sedai. E geralmente, você tem um cano pra levar água e outro pra recolher o esgoto. A sedai falou, vai tudo no mesmo. Vai tudo no mesmo, é isso aí. Quem se der mal, se deu mal. Quem ficar vivo, é a seleção natural. O carioca é mais forte, no final das contas. E quando eu fui fazer exame no exército, uma vez de sangue, saiu que eu te vi apatiteada. Eu falei, meu Deus, mas quando é que eu peguei esse negócio? Da água. Água do Rio de Janeiro. Olha isso. Água do Rio de Janeiro. E você sabe que seu fígado nunca mais vai ser o mesmo, né? Pois é. Tá vendo aí, exército? Obrigado, Rio. A pessoa que não tem que apatite, ela nunca mais vai ter... Não é que seu fígado vai ser doente, mas ele não vai ser um abraço-tempo. Entendeu? Ele vai ser sempre um fígado que precisa de mais atenção, de mais amor, mais carinho. Que animador, Dani. Obrigado. Quem não tem o baço também precisa dar mais atenção pro fígado, porque ele vai estar ali sobrecarregado, tendo que fazer outras funções. Então, você falou de sono aqui brevemente, falou da questão da anemia. Isso seria alimentação, no final. A base é. A base é.